Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha Jogando Victoria 2 aqui no canal do Wacky, mas pra vocês com vocês, estamos jogando com o México Um desafio bem considerável Galera, vamos lá, é o seguinte, eu tô doente, tá? Eu tô com, enfim, bronquite atacada, enfim, vários problemas respiratórios aqui Então, por que que eu tô comentando isso? Meu raciocínio tá lento, galera, tá bem lento Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma jogatina aqui e vamos tentar continuar a nossa campanha O que que acontece? No último episódio, a gente tava... Nós ganhamos essa guerra contra a USK aqui, né? Ganhamos um primeiro território, isso aqui agrega um pouquinho de gente pra gente Mas, sendo muito sincero, isso aqui não é, assim, a coisa mais definitiva do universo, né? Vamos dar uma olhada aqui em como que tá... Olha aqui, o mapa administrativo aqui tá baixo, né? Como esperado, Honduras, zero de administração, tá vendo? Como não são províncias core e tudo mais, então se eles já tomam a penalidade de menos 30 Basicamente, nem se eu encorajar burocratas ali eu vou conseguir governar essa região de uma forma sensata Mas, ok, no último episódio nós paramos com o seguinte problema Nossos navios aqui, eles estão deteriorando, né? A gente não tá conseguindo manter ele aqui nos portos E eu tava dando uma olhada depois e eu entendi O que que acontece, galera? Se a gente vir aqui no... Aliás, deixa eu mostrar... Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Acho que passando o mouse aqui Ahn... É, acho que passando o mouse e... Cadê? Quase certeza que tem um jeito de olhar Tem um jeito, galera, que... Aqui, talvez... Deixa eu achar um segundo Galera, aqui dá pra gente já ter uma ideia Não era bem essa tela aqui que eu queria, não Mas aqui dá pra ter uma ideia, ó Eu preciso comprar clippers, convois e artilharia pra manter meus navios ali no porto, tá vendo? Eu não tenho, eu não tô conseguindo achar isso Por mais aqui que no meu comércio, eu vou até mostrar pra vocês Ahn... Meu estoque de clippers, convois Artilharia é isso aqui, né? Eu vou colocar isso aqui no... Tirado automático Eu quero manter aqui um pouquinho de artilharia, né? Mantei aqui pelo menos sempre 10 unidades de artilharia A gente gasta uma grana aqui de... Artilharia é bem caro, tá, galera? É bem caro manter a artilharia É bom ter isso em mente Mas eu vou manter aqui um buy de 10 Quando possível comprar 10 Eu quero comprar e manter É a mesma coisa aqui Dos clippers, convois Que eu deveria ter 40 aqui no estoque Mas repara Eu tenho 0 no estoque nesse momento E artilharia é a mesma coisa Por quê? Eu não estou conseguindo comprar isso no mercado externo, tá, galera? Então isso pode ser um problema gigantesco aqui pra mim Pode ser que, por exemplo Uma das coisas que eu tinha comentado pra vocês É que a gente precisa justificar a nossa guerra aqui em Socolto Mas pode ser que quando eu termine minha justificativa Eu não consiga declarar essa guerra aqui Por conta que eu não consigo levar meus soldados pra lá Tem isso De qualquer forma, vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer... O quê? Aconteceu? Uai, uai Por que você está declarando guerra em mim? O que eu fiz pra você? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, galera Galera, aparentemente Os Estados Unidos, ele considera que ele tem um core aqui comigo, tá vendo? Considera não, ele tem, né? Na verdade Parando bem pra olhar O cara meio que tem core aqui comigo, né? E ele está declarando guerra por esse core O fato é, galera Eu não tenho esperança de ganhar essa guerra aqui, não, tá? Realmente não tenho Nem sei Talvez já seria, inclusive, melhor eu Simplesmente Deixar a concessão aqui Boa Mas vamos colocar grana aqui, né? O cara aqui é rápido 25% a mais de velocidade A gente pode tentar ir dando avoid Fazendo cinjas e tudo mais A gente consegue fazer isso E a gente foi detectado lá também 4.3 pontos de infâmia Why not, certo? Além disso Vamos começar a puxar o saco aqui da galera Increase relations Pra ver se eles nos defendem, né? A Inglaterra seria maravilhosa me defendendo aqui Eu não acho que vai acontecer E daqui a pouco os Estados Unidos Ele vai invadir a gente aqui com um monte de exército Então Tem isso Eu teria que defender principalmente essa área aqui Não considero que a gente vai conseguir Mas vamos lá, né? Vamos lá Vamos perder prestígio aqui contra os Estados Unidos Porque é iris do ariris Guerra contra todos os Estados Unidos, tá vendo? Em teoria a Colômbia vai me ajudar Só que ele nem tem como tirar o exército dele dali Então tem tudo isso aqui pra gente Levar em consideração, tá vendo? Propor uma paz em branco Que é coisa desse tipo aqui Já seria uma win gigantesca pra gente Então vamos lá Vamos devagarzinho aqui Vamos ver o que dá pra fazer O importante é que a gente tem um exército Que consegue fazer siege Decentemente rápido, né? Então vamos aproveitar esses pontos aqui Esse cara tem defesa Dois de defesa Não é grande coisa Mas ele tem 25% a mais de velocidade Então os Estados Unidos estão descendo ali Tá vendo? Aqui é o exército deles Eu não acredito que a gente consiga De fato Ganhar essa guerra aqui Mas vamos lá E aparentemente Minha justificativa Ficou pronta? Foi isso mesmo? Minha justificativa ficou pronta Mas consigo fazer grandes coisas Aqui nos Estados Unidos Vamos propor paz Ele não aceita Eu tenho dois pontos aqui De war score apenas Fazendo siege aqui, né galera? É o que dá pra fazer Débito Caus belli contra alguém ali A vida Ele continua fazendo siege ali Aparentemente ele consegue Fazer siege bem mais rápido Do que E aí que mora o problema, né? Ele tá fazendo siege Onde ele precisa fazer Não igual a mim Que estou fazendo Onde dá pra fazer aqui, né? Isso é um problema grande Como é que tá? Eu tenho três pontos de war score Ele ainda não aceitarei essa paz Tá falando que O negócio tá não decidido Ele precisa de 24 pontos de De guerra aqui pra Pra conseguir, né? 4 pontos de war score Vamos lá Apagadinho aqui, galera Andando essas sieges aqui Prisamente eu vou fazer de um em um Ele vai fazer de duas em duas Isso é um problema Tudo bem Vamos lá, Estados Unidos Felizmente a economia dele É muito mais forte Que a minha também Isso é um problema Farm efficiency Ou a galera vai ganhar militância Tá, vou fazer isso aqui Perder farm efficiency Perder mais dinheiro ainda Além disso Deixa eu Tarifar aqui um pouquinho mais Porque a gente tá muito abaixo Muito negativo Isso aqui é a receita Para destruir a nação, galera É fazer isso aqui Que eu tô fazendo Deixa eu diminuir aqui Um pouquinho o gasto Ah, tô conseguindo Comprar estoque agora Legal Aparentemente eu estou Conseguindo comprar estoque Bacana Pra manter nossos navios ali Pra eles não se Deteriorarem Não se destruirem Tá ali Ah, porque Sei lá, galera Não sei até que ponto Eu consigo manter isso aqui Não Tô tentando meio que Marchar aqui pra capital dele O capital tá longe Vai fazendo aqui O que dá Tem algum exército ali Provavelmente ele vai começar A desfazer essa series Aparentemente ele mobilizou Interessante Bem interessante ele ter mobilizado Fazendo aqui do jeito que dá Detique mensal aqui Eu acho que vai De fato vai Então a gente recupera Um pouquinho de exército E tal E vamos indo, né Ah, é Bom, aqui Aqui já deu pra ver Que não dá pra ganhar, né Tenho Um ponto de war score Basicamente E o E você não quer me ajudar, né E nem vai Aparentemente 25 pontos Resilations Vamos lá Nossa economia sofre demais Com essa Com essa guerra, galera Com muito mesmo Tá bom Tá, eu vou Tentar marchar lá Pra capital dele Pra Washington Talvez isso aqui Chame a atenção dele, né A gente já deixou Várias series aí pra trás O problema é que a gente Vai chegar lá Com muito pouco exército Cada andada aqui Que a gente dá Tá vendo, galera A gente sofre bastante atrito Como a gente não tem lugar Pra se recuperar Acaba chegando nos lugares Com muito pouco exército Então por isso que eu fui Fazendo series, né No geral Você quer ir fazendo series Mas vamos lá Consegue fazer Ocupação tá lenta, né E como é que tá A ocupação deles na gente Tá rápida Ele tá com 30k Aqui vindo atrás de mim Agora, tá vendo Isso é o nosso problema Não vou conseguir Ocupar aqui não Infelizmente É, infelizmente Essa marcha aqui foi Pedir pra perder Tá, é Exatamente Agora veio o ataque dele Tá, deixa eu ver aqui Galera O que dá pra fazer Galera, nesse caso aqui Assim, não tem o que fazer Né Simplesmente entregar pra eles E tá bom Melhor do que perder Exército Não faz muito sentido Pode pegar aí o que é seu E boa A gente volta Entrega esse lugar aí pra eles Menos mal A gente perdeu o prestígio aqui Que é uma porcaria A gente cai muito no ranking de prestígio Mas, pelo menos a gente não desaba Completamente no ranking De coisa, né Ah, e outra coisa que eu tenho que Uh, pera Será que eu perdi meu Caus Belly Olha E tem isso Caus Belly até 23 de fevereiro De 43 Uau Eu tenho que declarar essa guerra aqui Galera Declarar essa guerra aqui Urgentemente Deixa eu pegar meus naviozinhos Trazer pra cá Vocês, por favor Eu deveria estar focado nisso E não aqui nos Estados Unidos Estados Unidos É que ele declarou guerra Eu já deveria ter me entregado Falado Ah, foi mal nos Estados Unidos Tem razão Não é uma boa ideia Me rear com você Você não aceita Aliança Venezuela Aceita? Interessante me aliar Com alguém Aqui desse lado Uruguai, talvez Uruguai aceita Mas ele tá em guerra, né Uruguai tá em guerra Nesse momento É você? Não Tá bom Essa aliança aqui seria Interessante pra gente conseguir Passar com os navios Tá bom, né Então, budget Perdendo uma grana Aqui Deixa eu ver um pouquinho Mais os navios Talvez a gente tenha que Diminuir um pouquinho A tarifa aqui Que tá pesada demais Bem pesada Fazendo uma graninha aí Ah Tem que declarar minha guerra Isso aqui também é um segredo Pro insucesso Eu vou declarar minha guerra Aqui Vou até ver qual lugar Que eu preciso Ver densidade e população Densidade e população É esse território aqui Esse território aqui E East Howland Certo? E East Howland Exatamente Tá Então vamos declarar nossa guerra Primeiro concession East Howland É o lugar que a gente precisa Ah Eu vou prosseguir com isso aqui O problema é que Eu já deveria tá lá, galera Né O fato de eu ter que pegar meu exército Agora e mandar pra lá Isso aqui é meio que assim Desesperador já Tá bom Ah Embarca aí Vim pra cá A gente vai conseguir fazer Essa travessia aqui, galera Fez a questão, né Lá no meio do universo Por isso vocês podem Talvez descer até mais Uma coisa assim Vai ficar mais curta A viagem de De navio, né Vamos ver se a gente consegue Chegar lá Quem sou População Vai perder a militância 60% vai ficar a favor De Secret Battles Pode ser E você Espanha Espanha não quer se aliar comigo British British Canadá não, mas United Kingdom E aí, meu querido Não, né Ah, galera Tá complicado A situação aqui é difícil No México A gente tá perdendo Muito dinheiro Sanidade de dinheiro Que a gente tá perdendo Tá perdendo muito dinheiro Tem que tarifar um pouquinho mais aqui Porque senão Ah Simplesmente a gente tá negativo demais Mas perfeito, né A gente pesquisamos aqui Funcionaliza Dá mais eficiência na educação Eu poderia começar a descer aqui Pra pegar as invenções de prestígio Poderia me dar alguma Alguma vantagem aqui Mas eu sinceramente Acho que eu vou começar a descer aqui Nos nossos equipamentos, tá Ah Eu sinceramente acho que Isso aqui é o melhor Eventualmente eu vou precisar Dessas coisas Não tem muito o que fazer Deixa eu até pensar aqui um pouco Galera, um segundo Na real, galera A gente precisa ir com o idealismo aqui Que vai me dar research points Eu aumentei a eficiência na minha educação Que é maravilhoso E agora eu tenho que ir com isso aqui Pra aumentar A quantidade de pesquisas Que eu consigo fazer Diariamente, tá Então pesquisa Pra fazer mais pesquisa basicamente Ah Como é que tá a minha educação Deixa eu até olhar Tá isso aqui 2.53 da população 2 pontos É o que eu preciso, né Clergment Clergment Eu vou colocar um pouquinho De clergyment Aqui também Ah, importante Quero tirar Esse cara Que tá aqui em Jalisco Simplesmente Pra gente ter mais ou menos 2% também Das pessoas Desses lugares Como clergyment E não ficar dependendo Só desse lugar aqui Esse lugar aqui tem 3.3 Por exemplo 3.1 Tá vendo Esse lugar aqui tem 2.4 Esse lugar aqui tem 3.1 Então Eu vou encorajar mais alguns Pra gente educar Um pouquinho mais Alguns outros lugares Pra fazer algum sentido Aqui pra gente Ah Tô perdendo bastante dinheiro É Infelizmente Eu vou ter que fazer Mais de uma viagem Aqui Ficaram 3 regimentos Aqui pra trás Eu provavelmente Vou precisar deles Estou andando aqui Na costa Galera Não é à toa Tá Importante andar aqui Na costa Que é isso 5.1 5.1 Faz isso Então eu não vou treinar Mais exército Não Espero que esse exército Dê conta Do exército de Sukoto O exército de Sukoto Quando ele se mobiliza Ele é bem forte E o fato De a gente ter declarado Guerra Nele Não estando lá Complica a nossa vida Mas vamos lá Ok Aqui Vem pra cá A gente consegue Chegar lá Ok Chegou Agora galera É o mesmo Esquilo Pra cá Tá É aqui Pra gente pegar Verdade Na verdade É melhor Atravessar Aqui mesmo Eu acho Que toma Menos atreto Até aqui Vem pra cá E pronto Deixa eu numerar Esses caras Numerar Esses caras Tenho exata Certeza Que é uma boa Ideia Fazer isso Aqui Que eu tô fazendo Deixa eu ver Se eu consigo Colocar Um general Decente Aqui Talvez Alguém Com Velocidade Também Seria uma boa Velocidade E não tantos Ele tem 10% De velocidade Alguma coisa Vamos ver Se tem mais Alguém Aqui Que seja Decente Ó 15% De velocidade O Angel Wolf A gente Pegue ele Aparentemente O Angel Wolf É o melhor Que eu tenho Colocar ele Aqui Simplesmente Porque ele tem Velocidade A gente consegue Fugir Caso seja Necessário Mas seria Interessante Já começar A fazer Algumas Sears Aqui Se possível Cara Como que Esse exército Apareceu Aqui Eu fiquei Na posição Defensiva Fiquei Mas eu não Tenho Nada De defesa Isso aqui A gente Vai Perder Tranquilo Batalha Que a gente Perde Infelizmente Inc possível Quero bater Em retirada Isso 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 Essa batalha A gente A gente Vai bater Em retirada Não quero Não quero Lutar Ela Não Felizmente A gente É mais Rápido Eu espero Ficar 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 Correndo desses Caras Para não Ter problema Ok Corre lá Meu jovem Pau da One Enquanto a gente Busca o resto Dos exércitos Inção Mundial Ali Nosso budget Está indo Né galera Coisa linda Nada melhor Que jogar de México Tando Tando Um pouco doente Não conseguindo Focar nas coisas Direito Melhor Está bem Onde está o budget Aqui para o stockpile Está tranquilo Precisa de mais homens Aqui Está vendo O exército Está sendo destruído Está ruim Deixa eu passar o mês Para ver se a gente Repõe alguma coisa Uau Não está repondo É bem ruim Vou colocar esses caras Aqui de novo Cá 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 Para cá E para cá Perfeito Let's go Pega esses caras Para lá E ver o que dá Para fazer Por enquanto Não dá para fazer Muito A gente é Trigésimo Sétimo Colocado Precisamos ganhar Algum Prestige Alguma grana Alguma coisa Assim Para Em algum Ponto No ranking E tentar Não depender Tanto Ou então United Kingdom Come on Quer conversar Power Você Aliança Ainda não aceita Resilations Qual que é o problema Por que esse cara Não melhora a relação Comigo de uma vez Por todas Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Como é que está Já está longe Deveria ter colocado General de novo Esqueci Tudo bem Por enquanto Eu estou sofrendo Atreta A gente sofre Atreta Quando começa a entrar No grande mar Aqui No alto mar Olha só Aqui a gente já está Bem longe O nosso supply Naval já não chega Até aqui Aí você começa A sofrer atreta Está vendo galera Então isso É um problema 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 Aqui descer esses caras Manda ele de volta Para casa O problema É que a gente vai ficar Sem exército Lá na base Mas tudo bem Para que a nossa economia Aguente segurar Essa guerra aqui Olha só A economia sofrendo Ok E agora vocês Por favor Vem para cá Vem para casa Ok Vou juntar Esses caras aqui Juan Ramirez Compreendo um pouquinho De atreto aqui Não é o ideal Tentar Vem para cá Já na posição Defensiva Ele pode ser problema Um pouquinho de defesa Agora Um pouquinho mais de moral Vai ter só 16k de exército Perdão galera Só que só o fato Desse cara não estar Vindo para cima da gente É bom Então o que a gente precisa A gente realmente precisa Ocupar isso aqui O mais rápido possível Tentando sofrer O mínimo de atleto possível Tentando aqui Manter esses 16k de exército Que provavelmente Eles não nos atacam E o fato De eles não nos atacar Vai promover aqui Uma chance Da gente conseguir Recuperar um pouquinho De exército E daí quem sabe Até inclusive Conseguir Conseguir atacar eles Lembrando que Toda guerra galera Você meio que tem Um tempo Você não pode ficar Na guerra para sempre Tem um tempo Está vendo Tem um tempo Para você demandar A concessão De alguma coisa Então Poderia ser que Naquela contra Contra os Estados Unidos A gente conseguisse Fazer alguma coisa Cara Até poderia Nossa A gente já está devendo Um monte ali Banco do México Banco da Rússia Está feio Uma das coisas Que eu deveria ter feito Que agora Que eu estou reparando É diminuir Aqui o gasto Com o administrativo Diminuir bastante Aqui galera Verdade Depois aquilo ali Já dá uma Uma segurada Para a gente Estou devendo Bastante dinheiro 8 de agosto Poderia esperar O ticket mensal Aqui na verdade Eu preciso Só que isso aqui Já nos garante Algum ponto Aqui Algum more score Provavelmente O seu conto Não se entrega Só por isso aqui Não aceito Eu preciso Pelo menos 17 pontos Seria interessante Conseguir adicionar Outras coisas Aqui rapidinho Mas não sei Se vai dar Cara Eu Não vou ler Esses eventos Agora Deveria estar lendo Mas eu realmente Estou mais focado Nisso aqui Um pouquinho mais Aqui E diminuir Um pouquinho mais Aqui Vamos para 70% Com o administrativo E eficiência da educação Também Eu não preciso Disso tudo Vamos para 90% Pronto Isso aqui dá uma segurada Lembrando que a nossa A educação que a gente Precisava ali A gente já tem até a mais Então está tranquilo Outra coisa que eu vou fazer É na população Eu vou remover Esses focos E eu vou tentar Começar a colocar Alguns focos Aqui de exército Officers Não Soldiers Soldiers aqui Soldiers aqui Ok Um pouco mais de soldado Para a gente Seria uma boa Para a gente conseguir Recuperar isso aqui Deixa eu descer Provavelmente esse cara Vai vir para cá Olha só Lembrando que o nosso War Score O nosso War Goal Está para esse lado Vamos ver se ele faz Seja mais rápido Que a gente Infelizmente faz Nossa Faz e faz bem mais rápido Que coisa Olha porcaria Se eu estar com uma cavalaria Isso explica Somente 55% de recall Deve ter perdido Essa cavalaria De alguma forma Eu precisaria de pelo menos Duas cavalarias Para fazer Seja aqui um pouquinho Mais rápido Mas tudo bem Tudo faz Leis fair Me parece Interessante Na verdade Eu preciso de economia Planificada Vai sair No dia 2 de dezembro Ok Depois você Recuperar um pouquinho De exército Fazer essa seed aqui Se a gente Não guerrear Uh 60 e poucos dias Tá Vamos lá Eu preciso guerrear Com esses caras Vai conseguir fugir Vai Galera A gente não vai conseguir Dar em força Aqui Desmete Ele vai conseguir segurar Filho da mãe Tenta pegar a capital Dele aqui E daí a gente Ataca ele Por algum motivo Ele tá mais rápido Que a gente Não faz muito sentido Mas tudo bem Os dias 26 dias Não sei se em 26 dias A gente já pegou isso aqui Não Minha guerra vai terminar Sozinha Galera Minha concessão Aqui vai terminar Oh no Tá Pegamos a capital Pode pegar a capital Ele já tá Consigo adicionar Um orgo Consigo Eu pago 5 pontos de infâmia Por isso Consigo tancar 5 pontos de infâmia Na real Consigo também Vamos ver se vale a pena Galera Porque a região Que a gente tá Querendo pegar Inicialmente É essa aqui Diz Howland Só que pra que a gente Consiga fazer Porque Sokoto Ele é bem grande Aqui Esse é o problema A densidade aqui A de população Aqui tem bastante gente Aqui embaixo Já não tem tanto Howland Tá bom Aqui Niger Nigéria Nigéria Tá bom E aqui Nigéria Também Só que aqui Ficou uma parte Do camarão Tá vendo Ficou uma parte Do camarão Tá bom Eu vou adicionar O orgo Demand concession Eu quero Exatamente 5 Tá Vamos pegar a Nigéria Também Deu pra adicionar Maravilhoso Ok Já que deu pra adicionar Vamos tentar pegar Alguma coisa aqui Pra gente começar A ticar positivo Ele tá vindo Eu acho que essa batalha Aqui a gente consegue Batalhar A gente consegue Fazer 6 mais rápido Que ele Não me parece Eu acho que a gente Consegue batalhar Agora ele não consegue Correr Beleza Tomara que a gente Ganhe essa batalha Aqui Não ganhar Daí ferró Um ponto ali De cruzamento Que é uma porcaria Só que agora Além de batalhar Contra ele A gente precisa Também Não deixar ele escapar Tem que ficar Atacando ele Terminamos aqui O idealismo Que é maravilhoso Eu vou com Romantismo agora Pra gente ganhar Esses pontos Existe alguma chance De a gente pegar Isso aqui? Existe Tá bom Vamos com romantismo E realismo Pra gente pegar Esses pontos de prestígio Pode ser que dê certo Pode ser que não Esses caras aqui Tanto que a gente Fique guerreando Contra eles agora Até acabar Com o exército Exército acabado Posso ficar ali Vamos fazer essa Siege aqui Devagarzinho Provavelmente Isso já me deu Algum War Score Eles ainda não aceitam Só tenho 16 War Score Mas conforme a gente For fazendo a Siege Aqui Vai melhorando E agora Infelizmente Nosso Recon Aqui tá baixo Então nosso Tempo de Siege É bem Demorado Bom Deixa eu tirar Um pouquinho Dessa taxa Aqui Tirar um pouquinho Dessa taxa Deixa eu repagar Tudo aqui Que a gente deve Pra que Dá uma melhorada Na nossa situação Nossa taxa Ainda tá bem alta Um pouquinho aqui Pra manter Essa guerra Eles o ariris Como é que tá? Eficiência Administrativa Ainda tá alta Vou vir aqui Um pouquinho mais Aqui mesmo Vamos pra 85 Como é que tá? 2.77 Claredman Tá tranquilo A população A gente tá mantendo Ali mais Exércitos Né? Recentemente Eles tão reclamando Que tem Tem pessoas aqui Querendo trabalhar Em fábricas Apesar da gente Não ter fábricas E aí meu querido Caralho 45 já Ok Pra cá Como é que a gente tá De war goal 19% Ok Tô fazendo aqui Devagarzinho Estados Unidos Fazendo a missão De lá Ok Tranquilo Isso aqui é ruim A gente não tem exército Pra conter isso aqui Vai ser um grande problema Pra falar a verdade Se eu consigo fazer Alguns exércitos aqui Na verdade consigo 6 regimentos 6 regimentos Já é ok Talvez com aqueles 6 regimentos A gente consiga lidar Com isso aqui Mas Ah Teremos algum problema Ali né galera Exército Não Vamos terminar isso aqui E fora que esse exército Vai ter que ficar aqui Porque provavelmente A gente vai ter rebeliões Acontecendo aqui depois Mas ok A ocupação Tá indo Eu preciso planificar Minha economia Isso também vai ser Um pouco complicado Faz isso Night Kingdom Tá fazendo alguma coisa Deveria ter lido Pensa Nossa Agora ele me odeia Por que? Tô em guerra Tá Increased relations Ok Perdão Vou pegar isso aqui Acho que isso aqui E mais uma província A gente já tá bem Certo? Espero que sim Na verdade Ele já quer se entregar Eu aceito Acerto Porque eu não quero Ficar brigando Isso aqui mais Você Procure problemas aí Se tiver rebelião Agora aqui galera Eu preciso que o meu exército Saia né Espanha Não quis me ajudar Espera What? Atenção mundial Atenção mundial O que? What? A França É você É você Usca Ah Usca Tá querendo pegar Isso aqui de volta Tá Entendi Ninguém quer me ajudar Provavelmente É Era o que eu falei Provavelmente os Estados Unidos Vai ajudar Ah Elas foi um território Que a gente pegou Yes 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 Tá bom Iris What? Iris Era o que eu ia falar Galera Provavelmente os Estados Unidos Vai ajudar O Usca E a gente vai perder Aquele ponto Mas tudo bem Ah Enfim Iris Continuar aqui Ah Vamos diminuir Nossas tarifas Tá diminuindo aqui Pra 30% Se a gente conseguir Sobreviver assim Tá ótimo Né Pelo menos A tax middle Aqui não fica tão Estressada Acho que a gente Tá perdendo dinheiro Porque a gente Tá construindo exército Quando você Construir um exército Você acaba Perdendo um pouco De dinheiro mesmo Ah Seria interessante Alocar algum Bom general Aqui já Pra gente não Precisar fazer isso Depois Quando você tá em guerra Que você vai alocar Um general Ah Acaba sendo ruim Ganha algumas Penalidades Esse cara aqui Não é terrível Eu gosto de usar Pessoas Velozes Rápidas Ligeiras Você Heróico Não Melhor é o que Eu já tô usando Em outro exército É realmente Eu acho que não vai ter Ninguém Vai você Vai Vai você Pronto Talvez Talvez Se eu não Tivesse deixado Das rebeliões Aqui Talvez A gente Deveria Teria conseguido Segurar Mas Enfim É isso aqui Posso diminuir Um pouquinho Mais ainda A burocracia Aqui Perfeito Um pouquinho mais Na eficiência Da educação Ah Talvez não Porque a quantidade De clergyman Ali já tá diminuindo Tá vendo 2.32% Da população Já é um indicativo Só taxar aqui Um pouquinho mais Que a gente tá Ficando negativo Tranquilo Um dos problemas Também que eu fiz Esse exército Uma das coisas Que eu posso fazer É justamente Diminuir um pouquinho O stockpile Aqui para o exército Também Isso aqui Vai manter uma grana Pra gente Tá tranquilo Eu preciso Urgentemente Planificar A minha Minha política Aqui também Qual partido Você é intervisionista Você é laissez-faire Você é state capital Então a gente quer Que o imperialista Tome conta aqui State capital Ele me permite Abrir Fábricas Que é o que a gente Precisa nesse momento Tá galera Uma das coisas Que a gente deveria fazer Ganhei os 5% Aqui de prestígio Os 5% A mais de prestígio Isso é interessante Posso vir com realismo Pra tentar descobrir Essas coisas Depois a gente pode Melhorar nossos Exércitos Vamos devagarzinho Aqui galera Ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Aqui daqui a pouco A gente vai começar A ter essa população Aqui do nosso lado População sempre É igual Mais poder A gente tá em 33º Meu Deus Ah tá bom Tá bom Poderia ser pior Deixa eu ver aqui no comércio A gente tá conseguindo Estocar as coisas Que eu perdi Na verdade tá né Tem bastante Tem bastante Convois Seria interessante Estocar um pouquinho De munição Também Missão Small arms House Prestígio Small arms Também Sempre é importante A gente manter Um pouquinho Food Toca essas coisas Porque senão A gente pode dar problema De novo galera Tudo que você estoca Você gasta dinheiro Pra manter esse estoque É isso Significa que a gente Tá gastando dinheiro Mas significa também Quando a gente quiser Construir Fazer qualquer coisa Do tipo A gente não vai Sofrer tanto O realismo tá indo A gente tá com 20% De literacy Fizendo 12 pontos De pesquisa Deixa eu olhar Aqui de novo E aí United Kingdom Tinha um prestigiozinho Ali Tá bacana Dois prestigios Já é melhor do que zero Continuar aumentando A relação aqui Com United Kingdom A gente tá quase no máximo Eu não acho que a gente Vai conseguir fazer Uma aliança com ele Mas não custa tentar Né 7 pontos de infâmia Tá ganhando infâmia A gente tá perdendo infâmia Tá bom Ufa Um segundo Eu achei estranho Ele já tá me olhando Torto de novo Rank 37 militar What the fuck man Pra lá Para 37 What Não ele tem 37 pontos De militar Ele tá no rank Tá bom Eu olhei aqui galera A gente tá no rank 20 Talvez a gente devesse Tá inclusive Investindo aqui Em exército Justamente Pra um possível Embate Com os Estados Unidos Querendo ou não Isso aqui aumenta Um pouquinho Nosso ranking Dá maior visibilidade Em relação As outras nações Socoto Eventualmente A gente tem que justificar De novo você Só que Nossa Tá de paz Até quando Que isso Place the sun Causes bad Contra United Kingdom Não Sorry Não 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 vai adiantar nada Place the sun Contra United Kingdom Realmente Assim Não faz nada Pra mim Causes bad Até 51 A gente tá bem galera Poderia tá melhor Poderia Mas Enfim É uma jogatina né É uma jogatina Tá tentando aqui Galera Eu vou encerrar Vou encerrar esse episódio Espero que tenham gostado Mais pra vocês Comigo E aquele abraço No ar E até mais